O domingo foi mais doce pra quem passou no Parque Ramiro Hidger na manhã desse domingo. Uma brincadeira realizada pela RIC TV Record reuniu milhares de pessoas e as crianças se divertiram em busca de bilhetinhos pra ganhar chocolate. É isso mesmo. Foi a caça ao ninho. Vamos ver como é que foi? A brincadeira começou cedo. Seis horas da manhã já tinha gente procurando os vales pra ganhar o chocolate do Coelhinho da Páscoa. Foram mil papeizinhos escondidos em vários cantinhos do Parque Ramiro Hidger que está especialmente decorado com coelhos e ovos gigantes. E depois de muita procura foi dada a largada para a caça ao ninho. Legal. Gosto de ver a criançada aqui. Todo mundo animado. Quero ver quem está animado aí. Aê. Muito bom. Então vamos contar junto até três? Vamos dar a largada? Vamos lá. Um, dois, três. Valendo! O principal objetivo foi divertir a criançada que veio acompanhada dos pais e que, claro, também entraram na brincadeira. Oi, tudo bem? Conta pra mim por que vocês estão com essa pulseirinha. Pra ganhar um chocolatinho. E quem que trouxe esse chocolate? Coelho. É chocolate. Você veio procurar chocolate? É. E onde é que está escondido o chocolate do coelhinho? Eu não estou escondendo o chocolate. É legal ver o pequeno aí já empolgado pra procurar e brincar, né? É muito gratificante, né? Uma coisa dessa pra as famílias tudo, né? Reunir a família, a criançada. Muito bacana. Vai ser divertido, ainda mais que eu tenho dois filhos, né? Então, é, como vocês dizem, é gratificante, é animador até a gente volta a ser criança, né? A procurar. E vamos ver, né? Primeira vez que a gente vem aqui, vamos ver como é que vai ser essa caça ao ninho aí, né? Bem empolgante. Tá sendo muito divertido, acho que é um momento único, isso a gente já vai entrando no clima, no espírito de Páscoa, né? E não esperava que tinha tanta gente. Que legal que a população colaborou, essa criançada veio participar aqui. Tá bem legal e bem divertido. Depois de caçar os ninhos dos coelhos, hora de pegar o prêmio, o chocolate. E aí, tem que aproveitar o momento, né? Em família, curtir cada pedacinho. Hummm. E a diversão não acabou por aí. Diversas brincadeiras agitaram a criançada. E muitas delas vieram aproveitar também a Osterdorf, dentro do ginásio Galegão, com pintura facial, decoração de casquinhas de ovos e muito mais. Hoje eu fui fazer a caça ao ninho, né? E foi bem legal, porque eu não tava achando e meu pai me mostrou que o bilhetinho tava pendurado numa árvore. E foi muito legal. Que daí eu ganhei o chocolate e depois eu fui pintar os ovinhos de Páscoa. E tirei fotos com o coelho, vi os coelhinhos e foi muito legal. A brincadeira foi bem legal. A gente tinha que sair correndo, tá vendo aquela cesta lá, os ovos. Tava escondido, daí a gente tinha que achar. Foi bem frenético e bem legal. Esta foi a primeira edição da caça ao ninho. E o número de participantes surpreendeu a organização e os apoiadores. É um prazer, é um privilégio participar de um evento como esse, pela aproximação com o público, pela aproximação com as crianças também, nessa época de Páscoa. Pra celebrar a alegria, celebrar a família, né? Então pra gente essa aproximação com a comunidade, no modo geral, é sempre bem-vinda, é sempre muito válida. E a gente aproveita pra agradecer todo mundo que participou. Sinal de que já na primeira caça ao ninho, o evento foi sucesso. A gente esperava um público enorme, assim como todos os eventos que a RIC faz, mas esse nos surpreendeu mesmo, né? Às seis horas da manhã já tinha gente aqui na fila pra inscrição, mais de mil crianças. Foi um sucesso absoluto, né? A gente tem certeza que ano que vem será melhor ainda. Foi um momento, assim, muito bacana, a iniciativa, né? E trazer essa alegria toda pras crianças. É mágico, é retomar a infância. Muito legal mesmo. A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né Ana? O que você achou hoje dessa brincadeira aqui com os ovinhos? Eu achei legal porque é uma diversão pra algumas pessoas de idade menor ou maior que gostam do coelhinho da Páscoa. E aí todo mundo se divertiu, né? Sim, que tem o ovinho. A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? A Ana Carolina não para de gravar enquanto eu tô fazendo entrevista, né? Se inscreva no canal.